Música Aqui antes, eu lembro um pouco da época do telecentro Era até bem cuidado assim, mas depois de um tempo aqui ficou meio abandonado Aí... Aqui ficava bastante morador de rua, assim, sabe? Tipo, ponto de drogas, assim Mora no Taguaré já fazem 14 anos Mas eu vim conhecer mesmo aqui a Praça do Relógio Há um pouquinho mais de 3 anos atrás Quer dizer, eu utilizava a unidade de saúde, mas assim Como a maioria dos moradores, a gente não enxergava essa praça Porque ela era muito tomada por matos No geral, antes, ela estava bem abandonada, né? As pessoas entravam e jogavam lixo, né? E não tinham zelo Música O projeto Canto da Arte nasceu em meados de 2013 Quando alguns moradores decidiram ocupar o lugar com algumas atividades Eu falei, não, eu vou ocupar o espaço, né? E vou fazer a atividade com as molecada Foi apenas isso mesmo Aí eu ocupei o espaço, caí pra dentro do espaço E comecei a fazer grafite, não tinha nada Não tinha energia, não tinha nada A gente utiliza espaços ociosos, né? Que são mais abandonados Construímos hortinhas ali, né? De plantas medicinais Pro uso da população em geral É um sonho que a gente tinha muito na cabeça, né? Mas não sabia como organizar isso num papel Eu nem pensava em associação, velho Eu pensava em ocupar e fazer atividade com a molecada Nunca pensei em associação Então, pra chegar uma ajuda pra gente Tem que ter uma associação Tem que ter um CNPJ Música Nós começamos a fazer uma gestão de projetos e também nos embasamos, também nos empoderamos como que nós íamos transformar aqueles sonhos em projetos escritos, palpáveis e vendáveis então pensamos num curso a gente pegou todo esse conhecimento que tínhamos dentro do bairro identificamos juntos com os recursos aqui então os recursos públicos e privados quem seriam as pessoas que participariam desse projeto que é o curso de empoderamento do espaço público eu posso ser um ator dentro do meu bairro eu posso ser um líder comunitário mas eu preciso de ações que façam aquele território ser sustentável as ideias a gente já tinha, já acontecia mas acho que ajudou nesse sentido de estruturar qual que era o projeto, o objetivo o quanto que custava isso porque às vezes quando a gente trabalha muito no voluntário é difícil a gente colocar um valor para aquele trabalho o projeto Tempo de Semear que diz respeito à horta comunitária ele passava por vários pontos críticos desse projeto um, o espaço público tombado patrimônio, como mexer nisso aqui o outro era como envolver o poço de saúde e o outro como nós, poderíamos ter verba para fazer a primeira mudança então o primeiro movimento que nós fizemos foi procurar a prefeitura de São Paulo perguntar de quem era o espaço e a quem nós deveríamos apresentar o projeto depois o investidor ele tinha que ter certeza que esse espaço tinha que ter sustentabilidade ele não ia investir 50 mil reais e depois ninguém ia cuidar eu desenvolvi aqui um suporte, um sistema de irrigação e aí ele trabalha para mim enquanto eu vou cuidando de outras atividades da praça recolhendo as folhas, produzindo adubo enquanto isso, paralelamente, aquele espaço que estava sendo empoderado que é o canto da arte, começou a pegar força também e mostrar para o bairro o quanto era importante você se mover se movimentar, falar com pessoas, acreditar no seu sonho acreditar que é possível o boxe prova para a gente todo dia isso rola a capoeira, o muay thai tem o pessoal do postinho, que é o Rogério que a gente cedeu para eles fazerem uma atividade da terapia ocupacional a maioria das crianças que ficam aqui no espaço independente de capoeira ou qualquer outro projeto eles ficavam na rua a maioria ficavam na rua a gente passa a musicalidade, porque a capoeira envolve a música também tem os instrumentos, o brimbal, o atabaque, o pandeiro tem a disciplina, tem a história da capoeira a história do Brasil, a história que não é contada nos livros, a gente conta nosso foco é passar tudo o que a gente já aprendeu numa caminhada da vida nossa aí e formar cidadão mesmo conversando, direcionando explicando, abrindo a mente deles porque não é só a luta a gente conversa para ler livro para assistir notícias estar inteirado sobre tudo o que acontece que é importante não ficar naquele mundo fechado o canto da arte hoje é um ponto de referência no bairro ele é um ponto de referência de acreditar no seu sonho mas ele é um ponto de referência também de manutenção do espaço hoje em dia é outra coisa, já chama de canto da arte já conhece pelo nome, canto da arte ou vamos para o canto da arte antigamente era casarão, era um lugar abandonado achava que isso daqui não ia dar nada é, só lugar de drogado hoje em dia as crianças vêm aqui e brincam é 24 horas as crianças brincando é a noite, é de dia hoje eles procuram e falam eu tenho uma planta lá em casa medicinal que eu queria muito trazer para a praça eu posso? e aí a gente fala assim não, vem ajudar a gente a plantar também e a proposta de fazer do lado de humanidade e saúde justamente por isso a gente tem médicos que tem curso de fitoterapia que consegue passar situações alternativas é uma medicação alternativa para o paciente sempre que eu estou aqui eu vejo as pessoas elogiando o trabalho e se beneficiando também e eu também aprendo com eles o que as pessoas conhecem, já conhecem do uso popular das plantas a gente faz um intercâmbio o primeiro impacto é de multiplicação olha, aquela praça pode então aquela outra também pode eu vi até da questão do poder público também quando ele começou a perceber que nós conseguíamos fazer com pouco e muito e aí se transformar em muito as praças do jaguaré começaram a se modificar e aí oi 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 Legenda Adriana Zanotto